Voltamos com a edição regional e o convidado de hoje é o novo gerente regional da Sanepar, o Lindomar, que está trazendo informações a respeito das obras realizadas em toda a região, também das ações aqui na cidade, também no desafio de estar assumindo agora a gerência após 15 anos já de Sanepar. Boa tarde, Lindomar. Como é que está sendo essa experiência aí para ti? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, telespectadores da TV Beltrão. Está sendo uma experiência nova aí na área gerencial. Eu já vinha desempenhando minhas atividades há 15 anos na empresa e nos últimos 4 anos atuava como coordenador industrial. Bacana. Lindomar, quais são as principais ações que a Sanepar está desenvolvendo aqui na cidade? Porque qual está por aqui para o Beltrão, né? Então, quais que são os principais desafios que a Sanepar vai estar entregando nos próximos dias? Nos próximos dias, na próxima semana ou no máximo em duas semanas, estará aqui em Francisco Beltrão, o presidente da Sanepar, provavelmente com o governador, inaugurando a ampliação e modernização da estação de tratamento de água e anunciando novos investimentos para a região. Tem mais também, ele estará visitando a estação de tratamento de esgoto da cidade norte, que encontra-se em fase de conclusão. É a estação, inclusive, que foi reformada faz pouco tempo aqui na cidade, agora vai ter também as novas ligações para estar fazendo tudo isso. Como vai funcionar esse novo projeto? O projeto da estação de tratamento de esgoto da cidade norte é um projeto novo, contempla uma parte da cidade norte. Hoje, a cidade está sendo atendida com 65% de coleta e tratamento de esgoto. Com a implantação desta unidade nova na cidade norte, passará a atender em torno de 80% da população com rede coletora e tratamento de esgoto. Para salientar que a cidade vai crescendo e, por conta disso, é necessário fazer novas estruturas, principalmente na questão do saneamento básico, para a gente evitar várias doenças, vários problemas causados pelo mais gerenciamento desse tipo de segmento. Então, essas obras vêm para o bem da população, apesar de alguns transtornos que são causados no decorrer da execução. É bem lembrado, Matheus. Os transtornos são provisórios. O benefício é para sempre. Então, tem um estudo que diz que cada R$ 1,00 investido em saneamento básico, o município economiza R$ 4,00 em saúde. É um número bastante importante. E outra, vale ensaltar que não é apenas aqui em Francisco Beltrão que as relações acontecem. Toda a região vem sendo agraciada com investimentos do governo na área de saneamento básico. Quero saber nas cidades da região o que está sendo elaborado. Positivo. Eu sou gerente regional da unidade, da Sanepar, e a gente atende 24 municípios, mais 9 distritos administrativos. A gente tem obras em todas as cidades. Agora está em andamento uma obra de uma nova estação de tratamento de esgoto para a cidade de Marmeleiro, reformando também a estação de Marmeleiro, Renascença. Agora, nos próximos dias que o presidente esteja aqui, ele estará anunciando novos investimentos na cidade de dois vizinhos. Realeza também tem obra em andamento. Capanema. Todas as cidades de maior porte aí têm investimentos de vulto. Em torno de R$ 20 milhões para o ano de 2017 está sendo investido na unidade regional de Francisco Beltrão. Agora que você citou a cidade de Realeza, eu quero que você fale um pouquinho sobre o trabalho que está sendo realizado lá, porque tem parte da cidade que está sem abastecimento nesta terça-feira, em decorrência desses serviços. O que está acontecendo por lá? Positivo, Matheus. A gente vem desenvolvendo aí, em todas as cidades, um trabalho de limpeza dos reservatórios. Até então a gente fazia esse trabalho e não divulgava. Simplesmente a cidade ficava alguns minutos sem água e a gente não divulgava. A partir de então a gente começou a divulgar nos veículos de comunicação para convencer a população que tem que limpar a sua caixa de água. A Sanepar, cada seis meses, faz a limpeza e agora está, hoje está fazendo a limpeza dos reservatórios de Santa Isabel e Realeza. E como é que funciona essa limpeza aí para quem está em casa? Ah, posso jogar qualquer produto, eu faço limpeza sem produto mesmo? Como é que funciona a limpeza adequada da caixa de água? Então, da Sanepar é feita por uma equipe especializada da Sanepar, treinada com treinamentos de trabalho em altura, trabalho em espaço confinado e usa os produtos basicamente cloro, né? Não seja nocivo à população. Usa só o básico aí. E nas residências, recomenda-se também a limpeza normal, aí com esponja, com pano, balde e um pouco de água sanitária. É muito importante lembrar que todas as casas têm que ter um reservatório de água, né? De pelo menos 500 litros, que é o recomendado pela Sanepar, estou correto, é isso mesmo? Positivo. A Sanepar recomenda 500 litros e a BNT também recomenda. Por uma eventual falta de água na cidade, por algum motivo, falta de energia, o rompimento de alguma adutora, esse reservatório vai suprir a demanda da residência pelo mínimo por quatro horas. Tá certo então. Então você aí de realeza está explicado o motivo por que a cidade está sem água, de repente não se preveniu, não tinha um reservatório, está explicado. Mas volta tudo o funcionamento normal ainda hoje, né? Positivo. Para não afetar o abastecimento na cidade de realeza, a limpeza do reservatório vai ser feita à noite, início às 18 horas. E além de realeza, tem mais algum município aí na reta para passar por essa limpeza também? Hoje tem realeza, Santa Isabel e os distritos de realeza. Amanhã a região de Capanema, a região de fronteira, Pérola do Oeste, Bela Vista da Caroba e Santo Antônio do Sudoeste para amanhã. Tá certo, todo mundo avisado então. Gente, meio-dia com 35 minutos, o programa vai terminando por aqui, mas vem os destaques policiais no Diário da Informação. Eu volto à noite a partir das 7h10. Este foi o Lindomar, o novo gerente da Sanepar, gerente regional, participando aqui do programa. Desde já agradeço por ele ter participado aqui. E Lindomar, mais uma vez, eu coloco a TV de portas abertas aí para a Sanepar, para todo mundo, em colocar, explanar a respeito de dúvidas da população. Ok, muito obrigado, Matheus, pela oportunidade. E a Sanepar está sempre de portas abertas para atender bem a população. Tá certo então, obrigado Francisco Beltrão, tchau, tchau, até a noite.